Salve, salve, galera! E aí, beleza? Gente, você está na TV Arroz. Não se esqueça disso, viu, brother? Olhe só pra você, bebê, está na... Tava aparecendo ali o banheiro, eu tampei. Você está na TV Arroz, tá ligado? Você está na TV Arroz e eu sou o Léo da Arroz, o maluco que grava o nome no grão de arroz. Nomes, frases, desenhos, paisagens, tudo isso. Um pequeno grãozinho de arroz. Tá aparecendo no banheiro toda hora. Vou botar só esse fundão. Porque tem nada a ver, é um banheiro, né, bebê? Não pode aparecer no vídeo, né? Só porque é um banheiro não pode aparecer. Agora eu vou filmar dentro do banheiro, só de sacanagem. Não vou, não. Não vou filmar dentro do banheiro, não, enfim. Aqui é o seguinte. Vai começar a rolar aqui as amostras aí do trampo que é feito no grão de arroz, tá ligado? Aqui na internet, aqui no Facebook e aqui no YouTube. E você fica ligado aí que você vai compartilhar. Você que é meu brother, que vê o vídeo, vai compartilhar, compartilha aí. Vai mostrar pra várias outras pessoas que não conhecem. Porque tem muita gente que não conhece esse trampo aí, não conhece essa arte, tá ligado? Então é isso aí. Vamos que vamos. A partir de hoje, se ligue. É isso aí, meu irmão. Gentileza gera gentileza. E quando você é brother, a gente repassa. Então vamos repassar o bagulho, mano. Vou fazer uns vídeos aí do trampo do arroz e mostrar pra todo mundo, pra galera entender direitinho o que é isso. Eu vi uma reportagem semana passada aí na Fátima Bernardes, um brother lá fazendo lá o nome do arroz. E ficou legal, ficou interessante lá na Fátima. Mas eu vou mostrar o meu também aí. Vamos que vamos. Aqui o bagulho é louco. Você tá na TV Arroz. Não se esqueça. Se você não se inscreveu no canal, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal TV Arroz. Não se esqueça. Tá ligado? E vamos que vamos, que em 2017 o bagulho vai ferver, meu irmão. Tá ligado? Ó.